Muitas novidades diretamente do front, tá, pessoal? Tanto do nosso lado quanto do lado deles. Temos dois deputados acionando o STF e o TSE e também colhendo assinaturas para uma CPI da Mind8. A gente vai conversar sobre isso em detalhe, porque muitas pessoas dizem que não adianta nada. São as mesmas pessoas que reclamariam se ninguém fizesse nada. Então não dá nem pra levar em consideração. A gente vai discutir isso aqui com bastante calma pra que vocês entendam que realmente tem que fazer isso. Do lado deles, estão preparando uma tsunami. Vocês sabem, né? Quando você tá na praia, assim, o mar dá aquela recuada. É sinal de que vem algo forte depois. E é justamente isso que tá acontecendo. Não sabemos ainda qual será esse tsunami, mas que vai chegar aí, vai chegar. E a gente começa aqui, pessoal, conversando sobre a questão do saidão de Natal. Rapidamente, tá? Rapidamente. Porque eu venho tratando desse tema com bastante frequência porque é algo que me revolta demais. Não existe explicação plausível pra justificar isso. Você colocar em risco a segurança de milhões, literalmente milhões de pessoas, pra oferecer um benefício desse pra vagabundo que tá condenado. Não é nem alguém assim que tá em prisão preventiva, não é aquele negócio de progressão de pena, que é outro idiotice. Nada disso. O cara tá cumprindo pena, foi condenado, é um criminoso, e mesmo assim vai passar Natal com a família. Teve um maluco aí que foi recolhido porque tava andando de jet ski. Fora os que cometeram crimes, né? Só que, na minha opinião, a questão mais grave, né? Porque com certeza essas pessoas voltarão a cometer crimes repetidamente. São criminosos de altíssima periculosidade. Líderes do tráfico aqui do Rio de Janeiro que não só foram liberados pra sair, nesse benefício aí, como se tornou zeleira. Como é que você coloca o Rio de Janeiro? Como é que vocês colocam líderes do tráfico de drogas pra curtir a saidinha, o saidão de Natal, se tornou zeleira? Já é errado o cara sair. Aí pra piorar a situação, sim, a tornozeira. Mas piora ainda mais. Piora ainda mais. Porque de acordo com a secretaria, né, de... A secretaria que cuida de cadeia, de prisão, esqueci o nome, administração penitenciária, sei lá o que que é, não interessa, não faz diferença. Ah, não dá pra colocar a tornozeira eletrônica por questões de logística. Não dá pra colocar aqui no presídio. Pô, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão de sacanagem com a cara do povo do Rio de Janeiro. Vamos lá, a sequência. Confere. Saidão pra líder do tráfico. Com o tornozeleiro ou sem tornozeleiro, não vai voltar. Agora, o cara sai sem a tornozeleira porque não tem como colocar. O Rio de Janeiro é uma piada, e eu venho falando isso aqui repetidamente também. As pessoas chamam o Castro de bolsonarista. Não é. Não é. É do mesmo partido, mas é filhote de Sérgio Cabral e de Pesão. Que fique bem claro. As pessoas votaram no Castro pra evitar o Marcelo Freixo. Então tá aí. O Rio de Janeiro passando vergonha mais uma vez. E vou fazer aqui um comentário que é uma previsão, mas na prática é até uma constatação já. Está havendo um combate excelente, por sinal, contra as milícias aqui do Rio. Tem que ser feito. A esquerda, mas a direita tem ligações com a milícia. Tudo balela, vocês sabem disso. Tentaram igualar, né? Porque vocês têm ligação com o tráfico. Então vamos dar aquela igualada aqui. Como? Ah, vamos dizer que eles têm ligação com a milícia. Só, pessoal, que se você faz isso e não ocupa os espaços que você tá livrando, o que vai acontecer? O Comando Vermelho vai tomar tudo no Rio de Janeiro. E é justamente isso que tá acontecendo. Exatamente isso que tá acontecendo. Rio das Pedras tá acontecendo isso. E é ali a região historicamente dominada pelas milícias. O Comando Vermelho tá tomando tudo. Então, o que o Rio de Janeiro tá fazendo, e eu sinceramente, até acredito que seja de propósito, é permitir que o Comando Vermelho tome conta de tudo, que as milícias sejam extintas, e assim você acaba com um conflito entre os dois grupos, que acaba vitimando muitas pessoas. O certo é você combater os dois grupos, as milícias e o tráfico. Esse governo estadual e também o governo federal, eles combatem as milícias, mas deixam o tráfico continuarem, continuar aí tocando terror no Brasil inteiro. Então, é isso que tá acontecendo. O Comando Vermelho tá tomando conta do estado do Rio de Janeiro, e muito em breve as pessoas vão ter uma falsa sensação de paz. falsa sensação de paz. Arco estado. Agora vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui a respeito do Mind Six, porque a coisa tá ficando cada vez mais séria. Eu trouxe aqui pra vocês, no primeiro vídeo de hoje, um nome, né? Gisele Siqueira, que é casada com o filho da Amília Leitão, ela já foi assessora do Sérgio Moro, o marido dela escreveu um livro sobre a Lava Jato, saiu de lá, tirou um períodozinho sabático ali, só pra dar aquele migué, e foi direto pro gabinete do Barroso. E hoje, ela é secretária de comunicação e multimídia do TSE. É ela, por exemplo, que faz a interlocução ali com as agências que cuidam das campanhas do TSE. Dentre elas, o BuzzFeed, que fez a campanha dos votos lá, né? Pra que jovens entre 16 e 18 anos tirassem seus títulos de eleitores. E o BuzzFeed que pertence à mesma turma da Mind Eight. Quem não assistiu ainda, vai lá e dá uma conferida, porque tem muita informação importante. Agora, os vínculos dessa turma da Mind Eight com o Lula estão ficando cada vez mais claros, tá? Primeiro tem esse print aí no canto da tela, que não é exatamente um vínculo direto com o governo, mas é a Fátima Pissar, que é a cabeça, né? Dessa organização, chamando o Jair Bolsonaro em 2018 de lixo, tá? Chamando o Bolsonaro de lixo. Ela que é parça da Preta Gil, que é filha do Gilberto Gil, ex-ministro do Lula, tá? Ex-ministro do PT. E aí, pessoal, temos esse outro print aí, que é um documento oficial, tá? Lista de convidados para a posse do Lula. E vejam só quem tá lá. A Fátima Pissar. Ela foi convidada para a posse do Lula. Então a coisa tá ficando cada vez mais descarada e a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente chega aqui no ponto principal desse vídeo. Como eu disse aqui, todo mundo vai... Todo mundo não. Muitas pessoas vão dizer ah, não vai adiantar nada. Vai chegar no STF, aquele sorteio maroto vai cair no colo do Barroso ou do Alexandre de Moraes e aí, pumba, acabou. É verdade. A maior... A probabilidade de isso acontecer é gigantesca. Mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. Porque essas pessoas que reclamam, dizem que não vai dar em nada, estariam reclamando se ninguém fizesse nada. Então, de um jeito ou de outro, se você aciona o STF, eles fazem isso, sentam, apesar da vasta base probatória, em contraste com a questão da direita, de gabinete do ódio, que nunca tiveram prova nenhuma, é tudo narrativa, a gente vai, mais uma vez, ter ali um material bem robusto para chegar e esfregar na cara de todo mundo. Está aqui a diferença de tratamento. Agora, pode acontecer de a gente ter aí uma sequência de dois milagres. É quase impossível, pessoal, mas eu tenho obrigação de falar aqui para vocês. Vamos supor que no tal sorteio maroto, alguma peça fale, e o processo caia com o Cássio Nunes ou o André Mendonça. E esse é o primeiro milagre. O segundo milagre é eles terem algum implante de colhão de testosterona agendado para os próximos dias. Aí juntavam as duas coisas e eles fariam o quê? A mesmíssima coisa que o Moraes fez. Abre um inquérito idêntico ao das fake news. idêntico ao dos atos antidemocráticos. Já existe o precedente. Já existe a jurisprudência. Se ele fez, o outro ministro pode fazer a mesma coisa. Não existe hierarquia interna. Não deveria existir. Todos os ministros têm os mesmos poderes, deveres e direitos. Então, se a gente tiver esses dois milagres acontecendo em sequência, a gente pode ter um inquérito comandado pelo André Mendonça ou pelo Cássio Nunes e aí a gente teria essa investigação. Como eu disse aqui, eu não estou dizendo para vocês que eu acho que isso vai acontecer, mas tem que haver. Tem que haver. Isso aí, essa tentativa. Foi o Daniel Freitas, deputado federal, que entrou com esse pedido. Além disso, ele pediu também a quebra de alguns sigilos das pessoas envolvidas aí. E o Gustavo Geyer, por sua vez, está colhendo assinaturas para uma CPI da Mind8. E aí, pessoal, eu vou ter que falar com um pouquinho mais de energia até porque tem algumas pessoas que se acham o suprassumo do conhecimento conservador que dizem que essa é uma péssima ideia porque, vejam só, a CPI do MST e a CPMI do 8 de janeiro, ambas foram sequestradas pela esquerda, então não adianta nada. Então, o que essas pessoas sugerem? Vamos cruzar os braços. Aí, o outro argumento dessas pessoas é que, ao fazer essa CPI, a esquerda tomaria a comissão e aí a usaria para partir para cima da direita. Ah, partir para cima de sites de direita, portais de notícias de direita, perfis nas redes sociais. Meu amigo, você que fala isso e que se acha tão esperto, tão inteligente, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está morando em Saturno ou em Marte? Porque a esquerda nunca precisou de CPI para fazer isso. No dia que ela quiser, ela faz. Ela vem fazendo isso. Então, é um argumento tão infantil, poeril, sabe, que chega a ser ridículo. Ridículo. Tem que tentar. Pode acontecer isso? Pode. Mas qual a diferença? Qual a diferença? Me responda. Qual a diferença entre não fazer nada e ter uma CPI que, porventura, cai nas mãos da esquerda? Nenhuma. Nenhuma. Então, tem que tentar. Vai que... Vai que a nossa parte é fazer a pressão, po. A gente tem que aproveitar o momento em que o Congresso está tendo atrito com o Executivo. Eu trouxe isso para vocês no primeiro vídeo de hoje. Por mais que o Lira e o Pacheco sejam passivos, eles estão incomodados. Eles têm ego. Eles têm orgulho. Então, eles estão incomodados. Pô, então, pelo amor de Deus, sabe, essas pessoas... Quem não quer ajudar, pessoal, quem não quer ajudar, faz que nem um avestruz, pega a cabeça e enfia no raio de um buraco. Nada vai acontecer, não vai dar em nada, não sei o quê, não sei o quê. O que você sugere? Vender livro? Ah, você tem que vender livro para as pessoas entenderem o que está acontecendo e pensarem igual a mim. Porra, vá tomar banho, rapaz. Vá tomar banho. Então, aqui, meus agradecimentos ao Gustavo Gaia. Tem que tentar, tem que colher as assinaturas, tem que fazer pressão com o Arthur Lira, no caso, seria uma CPI da Câmara dos Deputados, para ter a maioria, ter o comando, ter a presidência, vice-presidência, relatoria. Pumba! Aí, beleza, estamos fazendo tudo isso, né? Aí vem o outro lado, que eu falei aqui, é de tsunami. Pessoal, eles não vão deixar barato. Até o final da semana, a gente vai ter uma narrativa. Vão inventar algo do nível joias do príncipe saudita, apartamentos comprado em dinheiro vivo, leite condensado, alguma merda dessa aí, só para tentar contrapor. Porque eles não conseguem desmentir. Eles não conseguem refutar o que é irrefutável, as provas são muitas. Então, como eles não conseguem abafar mais, eles precisam criar um factóide para competir com essa realidade. Eu não sei se eles vão voltar à carga com a questão do Mauro Cid, com a questão de joia, ou se vão, vai aparecer alguma outra coisa, tá? Eu arrisco dizer que vai ser essa questão do salário do Bolsonaro e da dona Michelle no PL. Porque é dinheiro público, né? É dinheiro dos partidos, é o contribuinte que dá, aí o partido está lá pagando esse luxo para o Bolsonaro, aí vão chamar também a questão dos custos dos ex-presidentes, né? A que mais gasta é a Dilma, né? Então, vão tentar de alguma forma criar alguma coisa para embaçar a realidade. E eles, quando fazem isso, pessoal, eles fazem muito bem feito, porque a gente já viu é uma organização criminosa, né? Hoje, por exemplo, vários influenciadores, inclusive a dona da Mind6, né? A Fátima, deletaram seus perfis no Twitter. E foi justamente por isso que eu disse a questão da tsunami. Quando a água dá aquela recuada para depois vir a tsunami atropelando tudo. Eu acho que esses perfis sendo deletados é justamente isso. a água recuando. E daqui a pouco eles vão vir com tudo. A gente sabe exatamente quem serão os mais atacados, né? Em se tratando de influenciadores. Por exemplo, eu estou no alvo. Eu já tive vários problemas depois que comecei a fazer as denúncias no Facebook e no YouTube. Se vocês olharem aí as visualizações dos meus vídeos, despencaram drasticamente. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Isso é shadow ban. As pessoas não estão recebendo notificações mais também. Então, obviamente, essa organização criminosa aí tem pessoas dentro de várias esferas, vários setores da sociedade, incluindo essas plataformas. Basta alguém disposto a apertar um botão. Aqui que você consiga reverter a situação, a burocracia é terrível. Então, eu não sei o que vai ser. Agora, eles estão se reagrupando para voltar com tudo. Com tudo. neste momento, muitas vidas estão sendo investigadas. A minha eu sei que está. A minha eu sei que está. E muitas outras pessoas aí estão tendo suas vidas devassadas por trás das cortinas. E eles vão pegar qualquer pelinho de rã para atacar as pessoas. Em conjunto, daquele jeito que eles fazem. se preparem porque essa semana promete. Tá? É isso, galera. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto